Fala galera que fala, eu vou ver isso aqui para mais um vídeo pra vocês e de novo eu tô aqui no pc e agora eu decidi que eu vou virar um jogador de pc vou virar um pc player eu entrei nessa ilha eu desco oi vocês já pegaram a dancinha nova? vamos ver vamos ver como é que eu tô de novo editando é que eu nunca mais entrei no vídeo então galera saúde para mim mesmo é que eu fiquei dois meses jogando coisa aqui então eu vou estar editando mal eu não sei se é dois meses vamos ver como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer o que é? o que é? tá é Galera, depois vai ter Eu já vou gravar outro vídeo Pra amanhã Que amanhã vai ser Amanhã vai ter vídeo de Brawlhalla Tá bom? E isso aí Daí amanhã eu vou Já vou gravar o vídeo Depois E depois eu posso Ai não Ai vocês devem falar Milagre que ele tá usando A outra skin Em vez de ser a luxo Eu sei que vocês devem estar falando isso aí Mas é verdade galera Eu falo Eu só jogo a luxo, 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 luxo Ali e a luxo aqui 90 graus Vamos ver como é que está Galera, lembrando 4 ou 2 meses em entrada Se jogar Birol Royale do PC Aqui Vou ver Ah não velho Eu tô muito mal Mano É galera Eu tô muito mal Também né Tá muito frio aqui Meu Deus Tá congelando Eu queria ter as mãos Da Esquinha aqui Da Da Agora eu esqueci o nome Dessa esquina Aqui Da Dessa Eu queria ter as mãos dela Porque Olha aí Tá pegando fogo Deve ser mal quentinha Ai Ai Que frio Não Volta Ae Agora Ae Aqui Aqui Agora Oxi Não tô entendendo nada Velho Aqui Que é a central Tô louco Velho Ai meu Deus Vocês devem estar percebendo Então a minha voz Eu tô resfriado Nunca eu entrei Do Ah Isso aqui Não 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 Esse aqui Também Não Pega 12 Bora Um Oi Ó Ai Não Ó Opa Opa Tá com a ir Ai... Eu vou subir aqui... Tá galera, eu não sei jogar... Ah... Hum... Ah... Uma coisa... Eu vou testar uma coisa que eu vi no TikTok, velho... Cadê minha ilha? Aqui... Eu vou testar uma coisa no teu lindo TikTok... Hum... Tem um carro aqui, um carro, 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 um carro... Acho que aqui... Vai ter um carro, mano... Cadê um carro? Ah... Eu preciso de um carro, mano... Um carro mesmo... Tipo que nem aqueles que tá no jogo do Fortnite... E essa arminha aqui... Opa... Ah... Cadê esse carro, mano... Calma aí... Deixa eu ver uma coisa... Olha... Olha... Vamos aí... Vamos aí... Onde é que abre pra mim... Aqui... Tá... 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 Oito... 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 Eu tenho que colocar aqui... Ah... Isso aí... Agora eu pego... Agora eu pego... Ah... Não dá pra virar nele... Não dá pra virar nele... Ah... Eu coloquei dois... É por isso... Não, mano... Eu acho que não é... Tá, galera... Foi mal... Esse vídeo foi uma bosta... Mas... Aí... Tem... Tem entretenimento... Essa nerd canal aqui... Não cresce... Nunca me deixa... Um dia mais vai crescer... Falou... Fui... Tchau... Tchau... Amo vocês... Se inscreve no canal... Ative o sininho da notificação... Dá like... Que é isso aí... Falou...